Feriado de São João chegando e a rodoviária de Vitória da Conquista começa a encher. Muita gente viajando e chegando para curtir as festas. Essa época realmente é um dos períodos que tem o maior movimento de fluxo de passageiros na rodoviária. São João é uma festa muito procurada no interior. Com o aumento da procura, os ônibus estão com horários extras de funcionamento e também preparados para rodar caso haja necessidade. As empresas já estão com motorista e veículos à disposição e à medida que for surgindo a necessidade serão disponibilizados horários extras. Nessa época do ano, um dos destinos mais procurados para curtir as festas de São João são as cidades do interior. Caculé, Caetité e Bicuí, Porto Seguro e Barra da Estiva devem receber muitas conquistências até o dia 23. Stephanie já está com o destino certo. Animada para aproveitar o feriado, ela vai para uma das festas mais movimentadas do interior, o São João de Bicuí. Foi ano passado, foi uma experiência incrível. Eu vou esse ano pelo segundo ano consecutivo. Mas não são só as festas que movimentam a rodoviária nessa época do ano. Muita gente aproveita para visitar a família, como é o caso de Nadir. Estou indo visitar a minha família e passar o São João. O São João é melhor que ir no sertão. E está indo para onde? Eu estou indo para a Presidente de Uniquadro. Seja qual for o destino, o importante é viajar com segurança. E para garantir a diversão, o ideal é comprar a passagem com antecedência e não esquecer a documentação, principalmente para quem vai viajar com criança. A gente sempre pede que o pessoal compre o bilhete de passagem com antecedência, chegue um pouquinho antes, esteja com a documentação em mãos, para quem viaje tranquilo. Em relação à viagem com criança, o que é necessário para viajar com a criança? Se eles não forem viajar com seus pais ou responsáveis, é necessário que haja autorização do Poder Judiciário. A gente pede também que o pessoal sempre busque, com antecedência, essa autorização junto ao órgão do Judiciário.